O assunto agora é material escolar. Com o início do ano, muitos pais saem às ruas para pesquisar. E como o ano letivo também já está iniciando, há uma corrida pelo menor preço e para que nada falte na lista das crianças. A principal dica é sempre pesquisar, mas manter as crianças em casa também pode ajudar. Todo início de ano é a mesma coisa. E quem tem filho sabe que além dos impostos que chegam para pagar nessa época, é hora de encarar uma listinha assim igual a esta. A lista de material escolar. Canetas, lápis, mochilas, cadernos e muito mais. Materiais que a cada ano estão mais caros. Um gasto enorme e que tem grande impacto no orçamento da família. E a Ara sabe bem como é. E por isso, não deixou de fazer sua pesquisa para a compra dos materiais dos filhos. Eu fiquei a semana toda, da semana passada, fazendo bastante orçamento. E hoje eu acabei, não estou só indo nessa não, em bastante lojas e estou pegando o restante aqui. Mas está bem assim, esse ano está bem mais caro. Nas papelarias, os preços variam. Assim como as listas que muitas vezes possuem produtos ou quantidades que não condizem com a idade da criança. E ficar atento é uma das orientações do PROCON. Quando é material administrativo ou de uso coletivo, não pode pedir. Papel higiênico, por exemplo, não pode pedir. Tem uma série de coisas que não pode. Mas quando pedir, por exemplo, papel sulfite, pode pedir? Pode. Mas só que tem que tomar cuidado com a quantia que está pedindo, né? Porque senão a escola acaba pedindo uma quantia, um volume muito grande, que é para ela usar administrativamente. Não é para isso. A criança só tem que usar o papel sulfite para poder fazer as atividades dela. Questão, por exemplo, de lápis, caneta. Tem que verificar a idade da criança, se aquilo ali é compatível com o que ela vai fazer no período que ela estiver na escola. Mas dos materiais permitidos, não tem como escapar. Aí vem a luta pelo preço mais baixo. E uma boa dica é manter as crianças longe das compras. Não levar criança na hora de comprar o material. Por quê? Porque a criança vai sempre atrás de um desenho que tem no caderno ou na bolsa. E você acaba comprando, pagando pela marca e pelo desenho, não pelo material que você está querendo comprar. Rubensi destaca que a pesquisa de preços é muito importante. Pois a diferença de uma papelaria para a outra, no mesmo produto, pode ultrapassar os 400%. A pesquisa de preço é importante em qualquer circunstância, né? Você vai comprar um shampoo ou você tem que fazer a pesquisa, né? Lógico, você tem que levar em conta a qualidade também. Mas tem uma diferença muito grande. Além dos preços que podem variar, é importante que o consumidor fique atento à qualidade dos produtos oferecidos. Há hoje uma preocupação maior da pesquisa, não só a questão preço, mas a questão qualidade também do material. Nós temos hoje, e eu acho que é uma preocupação que deve haver de todo mundo também, que às vezes há produtos com preço abaixo, mas produtos que não têm uma qualidade que atende ou até mesmo põe em risco o aluno. E para garantir a segurança das crianças, desde fevereiro do ano passado, todos os artigos escolares vendidos pelo comércio devem conter o selo de identificação do Inmetro, que avalia e comprova a qualidade do produto. Nós vemos hoje a questão do selo do Inmetro, que é uma questão importante, e nós vemos que ainda muitas empresas não estão adaptadas e muitas vezes vendendo algum tipo de material com preço baixo, mas que não atende às normas de regulamentação. Para que o consumidor não seja prejudicado na hora da compra, o PROCON lembra ainda que as escolas não podem exigir marca de produtos, determinar o local para a compra dos produtos, proibir o reaproveitamento dos materiais do ano anterior, caso estejam em bom estado. Outra dica importante na hora da compra é que o consumidor observe se a loja é idônea, se há informação correta sobre o preço e prazo de validade, e que não deixem as compras para a última hora, e se tiver dúvida, procure a unidade do PROCON. Pedir a nota fiscal discriminada do tudo que comprou e procurar o PROCON, que nós estamos aqui para poder auxiliar o consumidor. Cerca de 10 milhões de brasileiros atuam na profissão de artesão, segundo a Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil. Agora, esses profissionais são reconhecidos em carteira após a sanção da Lei 13.180, que regulamentou a profissão no país. Segundo o texto da lei, o executivo fica autorizado a criar uma Escola Técnica Federal do Artesanato. Saiba mais os detalhes na reportagem de Mayara da Mata. O artesão, ele é, antes de tudo, um criador, na minha opinião. É aquele que domina o processo da matéria-prima, o processo da execução de uma peça, da finalização e, muitas vezes, até mesmo da comercialização. Então, o artesão, normalmente, é o indivíduo que faz todo o processo. Agora, este criador será reconhecido por lei como profissional. Isso porque, em outubro de 2015, foi sancionada a Lei Federal do Artesão. Ela estabelece diretrizes para as políticas públicas no exercício da atividade. A novidade agradou àqueles que exercem há anos uma atividade que eles fazem com muita sensibilidade e amor. Como é o caso da Andréia. Ela deixou de lado a profissão de contadora para se dedicar exclusivamente à arte. Eu acho que eu não conseguiria fazer outra coisa. É gostoso, você interage com as pessoas. Às vezes, sonho. Por exemplo, eu recebo muitas mães grávidas, ou mesmo noivos. Então, eles querem o quê? Eles querem de você aquela personalização, aquela identificação, que aquilo que eles estão pedindo para você fazer represente o que eles estão esperando, o que eles querem passar. Então, é muito gostoso quando a gente consegue isso, porque o carinho, o conforto, a alegria, a gente acaba transmitindo alegria para essas pessoas. Magela Borbagato também compartilha da mesma sensibilidade e dedicação. Há mais de 25 anos, o artista plástico se dedica ao artesanato tradicional e regional. Eu sou um artesão ligado mais à tradição do barro. Desde 1985, mais ou menos, que eu venho trabalhando com oficinas, com o ensino das figuras de barro, presépios, oratórios, essas coisas. Andréia acredita que a lei vai permitir que a profissão seja mais valorizada e acessível às pessoas que desejam trabalhar com artesanato. Porque deixa de ser aquela profissão caseira, aquela profissão da avó, fazendo crochê, essas coisas, para ser uma coisa legal, uma coisa que te traz retorno, aposentadoria, benefícios, principalmente no que diz respeito a esse empréstimo, que o artesão, às vezes, para começar, ele tem ali, ele tem a ideia, ele tem tudo, porém, ele não tem aquele capital inicial. Então, você precisa, precisa de ferramenta, você precisa de pincel, no meu caso, tudo depende da área que vai atuar. A matéria-prima é super importante, nem sempre a gente acha ela na natureza, ela é específica. Então, esse crédito é muito importante. Entre as diretrizes básicas previstas na lei estão a valorização da identidade e cultura nacionais, linha de crédito especial para o financiamento da comercialização do artesanato, a aquisição de matéria-prima, certificação de qualidade de artesanato e a divulgação do artesanato. A lei também define a identificação do profissional pela Carteira Nacional do Artesão, válida em todo o território nacional. Além da identificação em carteira, com a regulamentação da lei, uma escola técnica de artesanato deverá ser criada para o desenvolvimento de programas de formação. Ou seja, as pessoas vão começar a conhecer a importância do passo a passo. O artesanato, ele tem etapas, ele tem técnicas. Então, se você pular, não fizer, isso não vai te dar o resultado que a gente quer e que é ideal para se terminar, concluir um trabalho bonito. Porque você tem que pegar a matéria-prima e entender o que vai sair daquilo. Então, envolve imaginação, tempo de experiência, habilidade com ferramentas, estética, harmonia, cores, etc. E é sempre uma coisa dinâmica. Então, isso é gostoso. Porque toda hora você está criando, toda hora você está tirando algo de bom de você para dar para alguém. Para alguma coisa, para alguém. Mas é gostoso demais. Recomeço. Esse é o principal sentimento no início de um novo ano. Tempo de renovar os sonhos, traçar novas metas e acreditar no futuro. Para realizar os sonhos e expectativas do amanhã, é preciso viver o hoje. As experiências do passado também servem de base para a construção do futuro. Tão importante quanto executar e planejar é analisar. Confira na reportagem e as dicas de especialistas para você ter um feliz 2016. Ano novo, vida nova. No primeiro mês do ano, muita gente aproveita para renovar os sonhos e fazer o planejamento anual da vida. Quero crescer no trabalho e quero fazer uma faculdade esse ano. Qual é o seu plano para 2016? O meu plano para 2016 é fazer o intercâmbio. para os Estados Unidos. A gente tem planos de construir a nossa residência, conseguir o nosso veículo. Então, esses são os nossos planos para esse ano. Você já deve ter escutado o ditado sonhar não custa nada. Mas sair do sonho para a realidade certamente tem um preço. Estar disposto ou poder pagar por um sonho exige muito mais que vontade. A gente pode dizer que todo sonho tem um elemento financeiro. A maioria dos nossos projetos de vida, sonhos, eles têm algum valor financeiro embutido. E para isso é importante a pessoa se planejar para que esses sonhos possam se tornar realidade. Ingrediente importante para quem tem sonhos é o otimismo. Coisa que o brasileiro parece ter de sobra no início do ano. Eu acho que quando vem um ano novo é uma nova oportunidade. Tudo aquilo que você não fez nos anos anteriores é uma oportunidade de você fazer. Agora é como se fosse um recomeço. É como se fosse um recomeço ou um começo mesmo, né? Para você fazer tudo aquilo que você não fez. Nós temos que acreditar que o ano novo vai ser melhor, né? Porque se a gente for pensar que vai ser pior aí não tem o que fazer. De fato, o brasileiro ele é um povo bastante otimista. Isso está ligado à nossa cultura, a uma cultura latina. E isso pode sim atrapalhar na formulação das metas. E eu diria que pode atrapalhar do ponto de vista motivacional. Por quê? Com muito otimismo e com muitos modismos muitas vezes o brasileiro pode cometer o equívoco de formular metas que não tenham a ver com a sua real motivação. O otimismo ele é sempre bom mas o excesso de aliás, como tudo na vida o excesso de alguma coisa ele faz com que a gente pense positivamente mas às vezes deixe de agir positivamente para ter aquele resultado. Para os especialistas o equilíbrio entre otimismo e foco é fundamental para não ter decepção no resultado. Existem até pesquisas recentes que falam que esse excesso de otimismo do brasileiro atrapalha muito o seu planejamento financeiro porque ao invés dele ser mais pé no chão e focar realmente nos números que vão fazer com que ele consiga definir até o valor mensal que ele precisa estar investindo para realizar esse objetivo esse projeto de vida esse sonho ele acaba achando que tudo lá na frente vai se resolver vai dar certo que ele vai conseguir mas com o passar do tempo esse otimismo pode virar uma decepção justamente pela falta desse planejamento financeiro que a pessoa não fez de maneira adequada. Então se a pessoa realmente tiver foco ela vai ter atitude se ela não teve resultado é porque ela não teve foco as pessoas acham que tem foco não, esse ano o meu foco é saúde vamos supor só que ela continua comendo fritura continua comendo em excesso então ela acha que tem foco então não tem muita diferença quando a gente realmente com R maiúsculo eu brinco tem foco concorda que as suas atitudes serão condizentes ao seu foco? Se você não tem atitudes condizentes ao seu foco é porque você não está focado. E para realizar todos os projetos deste ano os especialistas dão as dicas O primeiro sonho que ela deve ter o projeto vamos dizer assim para quem tem dívida o melhor investimento para quem tem dívida é pagar essas dívidas e segundo aspecto ela pensar em fazer uma reserva financeira antes de qualquer outro sonho o que é essa reserva financeira? É ter 6 a 12 meses das suas despesas guardadas em ativos extremamente líquidos ou seja que ela possa resgatar rapidamente caso ela tenha uma emergência Eu acho que é legal fazer uma listinha sabe das suas atitudes uma listinha que eu acho bacana eu tenho a minha no meu banheiro e eu olho para ela sempre para eu não esquecer daquilo que eu gosto o que te faz feliz faz a sua listinha do que realmente te dá alegria te faz feliz pode ser escutar o barulho da chuva não custa nada pode ser viajar todo ano daí tem um custo mas daí tem que ter um planejamento então faça a sua listinha das coisas que você gosta e depois uma outra listinha do que você gostaria de conquistar mas com atitudes com ações não precisa ser coisas grandiosas pequenas atitudes para cada situação que você quer conquistar nesse ano então duas listinhas e você olha para elas de vez em quando o cérebro ele precisa olhar para fazer associação nossa eu falei que esse ano ia melhorar a minha saúde faz três meses e eu não fiz atividade física nenhuma preciso voltar a fazer e aí você o seu cérebro vai detectando e decodificando para que ele tenha essas atitudes mais proativas fica a dica para você então a primeira edição do Notícias Jacarei de 2016 fica por aqui todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico youtube.com barra tv câmara jacarei você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook acesse facebook.com barra tv câmara jacarei obrigado pela companhia e até a próxima semana e até a próxima semana